Hoje eu vou mostrar pra vocês o preço de um iPod, um iPod terceira geração. Esse aqui, você vê que a bateria dele dura 6 horas, você fica carregando isso durante 5 minutos, ele já aguenta mais um tempo, ele é à prova d'água, ele isola o som ambiente, você escuta só o que você tiver, não escuta o som externo, ele é esse aqui, ó, muito bonito, você vê o desenho dele lá. E ele, que é o terceira geração, ou melhor, é, é, terceira geração, ele, esse aqui, ele tá custando 200 dólares. É, e tem outras versões, tem a versão 4, a 2, que varia o preço, né, conforme a geração, é que você vê, ele vai mudando os valores. Mas esse aqui em específico é este, que ele tá 200 dólares, e a minha pergunta é, pra você, quanto você consegue comprar um iPod Pro aí no Brasil, é, esse iPod da Apple, né, a melhor marca aí, em termos de fone sem fio, e quanto você pagaria em uma loja aí no Brasil, desse mesmo, é, fone de ouvido, iPod Pro, é, terceira geração. Aqui tá 200 dólares, uma diária de serviço. E aí no Brasil, quanto custa? Quanto você consegue comprar? Escreva aí nos comentários, é, quanto vale aí na sua cidade, através do site mais barato que você consegue encontrar. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti